A gente começou agora há pouco o júri popular do policial militar Luiz Carlos Fragoso acusado de matar o policial civil Eduardo Teixeira Moreno em fevereiro de 2018 na avenida Murchi de Onze em Rio Preto. A Melissa Alcântara está acompanhando esse caso e traz agora pra gente as informações. Oi Mel, bom dia pra você. Oi Jéssica, bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha, a expectativa é de que seja aí um julgamento bastante demorado e atravesse toda a madrugada. Isso porque 10 testemunhas devem ser ouvidas, 5 de defesa e 5 de acusação. O advogado de defesa disse que vai pedir a absolvição do réu. Para ele o PM agiu em legítima defesa para defender a população. Já o assistente de acusação quer a condenação por homicídio doloso do PM. O crime, como você disse, aconteceu em fevereiro de 2018. E toda a confusão teria começado porque o policial civil teria ficado irritado porque não conseguiu entrar em casa. Ele morava do lado de um restaurante. Quando ele chegou de moto, as mesas e os carros dos clientes estariam ali impedindo a entrada dele. Ele começou então uma briga, um bate-boca. Na confusão ele acabou sacando a arma e efetuando disparos contra as pessoas que estavam ali. Um PM estava nesse restaurante, reagiu, revidou também efetuando disparos que atingiram esse policial civil que morreu no local. Uma terceira pessoa também foi baleada e ficou ferida nessa troca de tiros. Jéssica. Como a Mel trouxe para a gente então, a audiência começou agora no finalzinho da manhã. Deve se prolongar aí até o fim da tarde. E qualquer novidade você pode voltar e chamar a gente. Mel, obrigada pelas informações. Mel, obrigada pelas informações. Mel, obrigada pelas informações.